Recado rapidinho, antes do vídeo, você comprou Luneta Hero comigo, convido lá, nos links estão aqui embaixo, ou nos links que eu te dei pelo canal do WhatsApp, pode ter ocorrido um erro de alguns ter ido com um molde de 20mm, tá beleza? Se tiver acontecido isso com a sua, mande mensagem lá no Mercado Livre, que segunda-feira a gente já envia um molde de 11mm pra você, totalmente de graça, ainda mais, Raikon, beijo, uma foto da minha bunda pra vocês, beleza? Não esquece, mande mensagem lá no Mercado Livre, beleza? Bora pro vídeo! Ih, rapaziada e moçada do canal, cheguei aqui, vim buscar câmera, meu amigo, eu esqueci, cara, tem quase três semanas que eu deixei essa porra aqui, vou lá, podem estar aqui pra mostrar pra vocês, que é bom a gente sempre colocar ela no lugar difícil acesso. A mata é bem fechada, gente, agora molhou, ai, tô triste que eu não mato, tu sai todo molhado. As coisas estranhas ali, que diabo de novo, a pessoa vai jogar um negócio no meio do mato, vem aqui. As coisas estranhas, gente, ó. Que diabo é isso! A parte mais tensa é essa, o cara chegar e eu encontrar a câmera. Eu botei ela perto desse desfiladeiro aqui. Engraçado, não me lembro, não me lembro de ser inclinado desse jeito. Não, eu fuzafobei, que eu não quero cair no chão. Tá vendo esse caminho? Bicho, muito animal caminha por aqui. Tá vendo? Tanto que é interessante. Porque não é bica de... Aqui não tem nem casa pra fazer bica. Bicho que anda por aqui mesmo. E andou muitas e muitas vezes e anda todo santo dia. E é no mesmo caminho da câmera. Eita porra! Os caras mandam vídeo. Não tá caçando por quê, ó. Olha o rei do nariz do homem aqui. Como é que caça? Faz só pra caçar a morte. Eu já vi ela ali. Mas já fiquei zangado com o que eu vi. A porra da folha que eu botei em cima. Que eu tive o maior cuidado. Pra não cobrir. Ela, ó. Cobriu. Os bichos não são bons de feijão, não, ó. Feijão nasceu praticamente todo. Ah, mas não ficou na frente, não. Tá vendo? Ó o feijão aí. Bora. Tirar ela daqui. Ó. Bicho, esses matos são fortes, ó. Quase três semanas. Ainda é tão sequinho. Bora ver se aparecer alguma coisa. Tirar ela. E vamos ver as imagens juntos. Porra nenhuma, cara. Nada, bicho. Nada, nada, nada. E além do mais, as... Eu achei que as pilhas descarregaram, né? Não sei. Mas eu troquei mesmo assim que eu sou fodão. Tirei essas porra. De nada. Por que que não apareceu nada? Porque eu sou lazarento? Não que você viu lá que na tocaia... Até o viadinho apareceu. O parente de vocês. Nosso parente. Pois é. O que pode ter acontecido? Eu cometi alguns erros. Primeiro, aquele lugar era muito fechado. E a chance de aparecer alguma coisa ali era bem pequena. Segundo. O filho de uma égua, filho de 60, disse que lambou comia feijão. Me pegou, filho de uma égua. Não comeu. Ainda não sei se come, gente. Mas não, lá não comeu. E nesse tempo que tá chovendo, o feijão só precisa sentir o vapor da água que já tá nascendo. Por isso que aconteceu aquilo de ter nascido... O feijão nasce aqui em dois dias, gente. Dois dias o feijão já começa a germinar. Aí só teve dois dias filmando, então não apareceu nada. Né? E apareceu o diabo. Se fosse um jumento pra comer o capim. Se o feijão... Se bem que o viado gosta de pezinho de feijão novo, né? Assim reza a lenda. Tem uns amigos meus que comem. Pois então, aí... Ficou isso, gente. Vou fazer o que agora? Hoje, sábado, né? Amanhã tem domingo. Amanhã tem domingo. Amanhã é domingo. Amanhã tem um vídeo do grupo dos amigos patrocinadores. E de domingo pra segunda eu vou caçar lambou no Atocaia no lugar Novo Cabaço. Não é aquele mais lugar que não tinha. É um lugar que o Misael disse que é foda. Vou lá. Vou levar a câmera. Vou ver um lugar limpo. Que ter, assim, um lugar mais aberto. Que ter um pouquinho do chão limpo. Que se você capinar um lugar e limpar, o bicho desconfia. Ele vai dizer... Hum... Passa um baitolo aqui. O bicho sente o seu cheiro animal. A gente fede. O bicho que mais fede no mundo é homem. Eita, bicho pra feder é homem. E a gente deixa o nosso cheiro. E os bichinhos chegam lá e... Aí eles vão sentir. Aí o que eu vou fazer? Eu vou procurar um lugar limpo. Se eu achar esse lugar limpo. Que dê pra esconder a câmera. Se já tiver, eu já vou botar a câmera. Jogo milho. Vou levar até um feijão também. Que esse bando de viagem diz que feijão pega lambu. Vou rogar feijão também. E aquela coisa. Sabendo que a chance de nascer é bem rápido. Mas o milho já chama. Eu não vou botar o feijão tão amutuado. Eu vou espalhar pra que se nos infelizes nascer. Nascer pelo menos no pé ali ou tacular. Eu já o milho vou botar um pouquinho mais espalhado também. Sem fazer aquele monte. Porque ele fica mais abafado. E a chance de nascer ainda é maior. E aí chovendo. Aí segunda... Amanhã tem o vídeo dos amigos patrocinadores. E segunda já tem esse vídeo da lambu se der uma coisa. E se não chover. Que aqui tá chovendo. É só botar a cabeça pra fora que tá chovendo. Tá beleza gente? Pois fica aí gente. A câmera é perfeita. Todo mundo sabe que é perfeita. Mas corre o risco de acontecer isso. De você botar e não filmar nada. Mas graças a Deus tava lá. E quando eu vi ela eu digo. Pronto. Não pensei não ter filmado nada. A bichinha tá lá. Valeu a pena. Tá certo moçada? Pois fica o vídeo aí pra galera. Abração. Beijo na bunda. Se inscreve no canal. Dá aquele like. E é boy.